Vai levando a bola, o Lancer bateu direto e tá na rede, gol! Empate no último instante. Saiu o gol de empate no final, que castigo, cara, que tapa na orelha. A ducha de água fria, a defesa vai ter que explicar essa bobeada pro técnico. Custou muito caro. Valeu a pena acreditar e brigar até o final. O empate veio nos acréscitos. Vai levando a bola, oi, 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 oi. Vai levando a bola.